Tô de volta com mais um dos meus dificílimos enigmas! Presta atenção e responda! Qual desses cereais se transforma em pipoca? A. Milho B. Arroz C. Trigo Tempo! A resposta certa é... Letra A. O milho! Fala sério, pipoca é tudo de bom, não é mesmo? Só não exagere na manteiga nem no sal, hein? Até o próximo enigma!